Música Agora eu estou com o Wellington, filho do fogo, é isso aí? CD novo, trabalho novo, como é que está a expectativa? Graças a Deus, esse ano, Deus tem me surpreendido E no início do ano, Deus nos honrou com mais um trabalho pela Cenebrai CD com o título Estou em Guerra, já está em todo o Brasil A gente já está viajando, divulgando E tem sido uma bênção, a glória de Deus Agora hoje, um dia com Deus, aqui na quadra da Grande Rio Você vê que é um espetáculo, né? A gente vê como é que o povo compareceu, né Wellington? Esse evento já marcou o estado do Rio de Janeiro E as pessoas já ficam naquela expectativa, dia com Deus Já é algo que já está no calendário do povo de Deus E essa bênção, palavra de manhã, palavra tarde, palavra noite E a gente é edificado, é algo assim que Deus preparou para nós mesmo É algo incrível Você já subiu, hoje você está só recebendo Ou você vai ministrar também, como é que é? A gente veio para prestigiar os amigos Porque independente de a gente estar no cartaz ou não A gente é uma família, celebrar é uma família Então a gente veio aqui hoje para prestigiar Ver os amigos e louvar o Senhor também nessa noite Tá certo, Wellington Tamo junto, Deus abençoe e parabéns pelo meu trabalho aí Valeu Tchau